Cristiano Neves, a paixão do Brasil E essa é pra machucar Chiquinho CDs, com potência de Chique Chique Foi mais que um sorriso Foi mais que um abraço No momento em que a vim Meu coração perdeu o compasso Querendo rever Querendo falar De tudo que sinto Quando estiver ao seu lado Me dê uma chance E me faça acreditar Que do seu lado ainda sou capaz de amar Quando você me ouvir Quando você deixar Eu entrar neste canto Vou deixar que você Sinta o meu sentimento É que estou te amando Foi mais que um sorriso Foi mais que um abraço Foi mais que um abraço No momento em que a vi Meu coração perdeu o compasso Me dê uma chance Me dê uma chance E me faça acreditar E do seu lado E do seu lado ainda sou capaz de amar Quando você me ouvir Quando você me ouvir Quando você me ouvir Quando você deixar Eu entrar neste canto Vou deixar que você Sinta o meu sentimento Pois estou te amando E do seu lado ainda sou capaz de amar E do seu lado ainda sou capaz de amar E do seu lado ainda sou capaz de amar Da forma que começou Fiquei surpreso sim Mas foi o seu jeito Que tornou perfeito O momento certo pra gente se amar Veio do paraíso Esse ser tão lindo E na minha vida E na minha vida você foi pousar Borboleta azul Me fez voltar a sonhar Borboleta azul Me fez voltar a sonhar Borboleta azul Devolveu pra mim seu sorriso Borboleta azul Vou carregar essa paixão De norte a sul Devolveu pra mim seu sorriso Borboleta azul Vou carregar essa paixão De norte a sul Borboleta azul Me fez voltar a sonhar Borboleta azul Me fez voltar a sonhar Borboleta azul Devolveu pra mim seu sorriso Borboleta azul Borboleta azul Vou carregar essa paixão De norte a sul De norte a sul Vou carregar essa paixão De norte a sul Vou carregar De norte a sul 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 Queria ser seu motorista De norte a sul 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 E me ligar De norte a sul 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 Queria ser o segurança Da Boaz E pra falar Ingressos esgotados Seu nome não está na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Você de namorado moça Cadê seu namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas da moça E me ligar dizendo Me buscar Te amo Me perdoa Você de namorado moça Cadê seu namorado moça Cadê seu namorado moça Cadê seu namorado moça Chiquinho CDs Ou potência de chique chique Cristiano Neves A paixão no Brasil Hoje eu penso em você Hoje eu penso em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Cristiano Neves A paixão no Brasil Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Se não fosse tão tarde Se não fosse tão tarde Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade E a capa tá afiada E nós botando o bolo no chão E hoje é sem limite Lamento do caminhão Eu disse Taca cachaça Taca cachaça Que onde tem desmantelo Pode anunciar Que o vaqueiro tá sem freio Taca cachaça E aumenta o paredão Novinha enlouquecida E batendo o bumbum no chão Vai no pancadão Vai no pancadão, meu parceiro Divulga aí o sucesso, meu rei Isso é farra do piseiro A estourada do Maranhão E a farra vai ser grande Prepara pro desmantelo Cachaça tá no ponto O som tá tocando o piseiro E a capa tá afiada E nós botando o bolo no chão E olha sem limite Lamento do caminhão E a farra vai ser grande Prepara pro desmantelo Cachaça tá no ponto O som tá tocando o piseiro E a capa tá afiada E nós botando o bolo no chão E olha sem limite Lamento do caminhão Eu disse Taca cachaça Que onde tem desmantelo Pode anunciar Que o vaqueiro tá sem freio Taca cachaça E aumenta o paredão Novinha enlouquecida E batendo o bumbum no chão E taca cachaça Que onde tem desmantelo Pode anunciar Que o vaqueiro tá sem freio Taca cachaça E aumenta o paredão Novinha enlouquecida E batendo o bumbum no chão Eu disse Taca cachaça Taca cachaça Que onde tem desmantelo Pode anunciar Que o vaqueiro tá sem freio Taca cachaça E aumenta o paredão Novinha enlouquecida E batendo o bumbum no chão Taca cachaça E aumenta o paredão 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 Quando você me chama de amor Taca cachaça Quando eu não tiver mais Junto a ti E sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você To amiga Quando eu não cheguei Quando me chama 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 Eu não vou Pra mim o nosso amor Acabou Quando me chama 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 Eu não vou Quando me chama 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 Eu não vou E o foda é quando você me chama de amor Bala meu parceiro Jorge Pancadão Divulga o sucesso aí meu garoto Haja sentimento bebê Isso é Bernardo Ferreira Vem comigo assim Até agora eu não consegui entender Por que você Desistiu da gente Nas suas juras de amor eu acreditei Foi aí que eu errei Eu fui tão inocente Logo eu que já tinha sofrido Teu coração bandido Me enganou Logo você que me jurou amor de verdade Mas na verdade Você me enganou Ainda vai doer aqui A vida vai ter que seguir A ferida um dia vai cicatrizar Eu sinto muito em te dizer Mas você vai se arrepender Meu coração não vai te perdoar Você não perde por esperar Eu esperei demais de você bebê Haja sentimento Até agora eu não consegui entender Por que você Por que você Por que você Logo você Logo você que me jurou amor de verdade Mas na verdade Você me enganou Você me enganou Ainda vai doer aqui A vida vai ter que seguir A ferida um dia vai cicatrizar Eu sinto muito em te dizer Mas você vai se arrepender Mas você vai se arrepender Você vai se arrepender Você não perde por esperar Você não perde Você não perde Você não perde por esperar